Fala galera, vamos fazer mais um vídeo aqui desse vídeo de hoje, vamos trazer mais um vídeo de Super Mario 64 Star Road Chame o seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, clique no sininho para receber 8 vídeos novos Reseta o jogo de novo O último vídeo eu salvei, salvei alguns botes aqui Não, fiquei com medo agora, de começar tudo de novo aquela fase Ok, mas agora, hoje nesse vídeo vamos fazer 4 estrelas Uma é da fase do Bowser e outra na fase normal, a fase secreta da Segura o Mundo Bom vamos lá, sem relações vamos para a fase do Bowser, a primeira fase do Bowser Estamos ficando aqui na porta de 20 estrelas, nós vem aqui nessa parte É tipo um pântano de estrelas Bom, vamos pegar a nossa primeira estrela aqui Mano, eu estou acostumado com um valor de PS1 PS1 É isso que eu estou acostumada Entendi Olha, eu estou acostumado com um valor de PS1 Mano, eu não estou com mais F7 Entendi Ai ai, eu já sei o nome desse episódio Tipo, o pântano, o pântano do Bowser Ah, mas tem um pântano de programação, não? É assim, o pântano do Bowser? O que é pântano do Bowser? Eu acho que é o pântano Isso Ah, é F7 Calma Calma aí meu Beleza Ah Vamos lá para o ali Porque eu acho que ali tem estrela É aqui mesmo que tem estrela É aqui mesmo A gente vai Pântano agora Pântano Entendi Tá Eu não resolvo o jogo não Pode ser assim Calma Chloe Klou Ok O ruminense Eu não quero! Eu não quero! Eu sei o que eu quero! Não consigo go all Passi Forram é isso é isso a estrela está ali gente ae ae nossa estrela secreta agora você derrotar o bowser né só derrotar o bowser dessa vez a gente vai seguir para o outro caminho não vai seguir para o caminho da estrela a gente vai seguir para morte é legal ir para a morte olha só que legal é muito legal morrer é muito legal quase morrer olha que legal estou gostando de morrer vou continuar morrendo aqui brincadeira morrer mas que coisa muito ruim entendi vou ficar umas 15 horas aqui de novo passando só da primeira parte eu vou dar um tapa na mesa 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 vou continuar isso vai tapar na mesa vai tomar não isso 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 não é mais seco Vou pular no tronco, vou pular no tronco, meu Deus! Eu tô ouvindo como eu faço certo ou como errado? E dá o seio aqui. Nossa, entendi! Chegamos aqui em cima e agora eu vou ter que... Nossa Senhora! Acho que aqui vai ter vento. Não tenho certeza, mas acho que vai ter vento. Entendi! Porque eu buguei meio estranhamente ali e eu não caí. Que felicidade do coração das pessoas. Não tem vento não. Vamos enfrentar o Bowser. Será que é o Bowser mesmo? Será que é outro chefe ou o Bowser? Não é o Bowser. Mas se o Bowser fala que a gente vem assim, que a gente vai ter que matar... Que o Bowser pela frente vai ter que matar 5 piranhas plantias. O Bowser fala isso. Então não vamos enfrentar o Bowser. Vamos enfrentar 5 piranhas plantias. Que basicamente envolve aquela estrela de matar 5 piranhas gigantes na... Que é pequena. Que é pequena e grande. Que é aquela base lá. Que tudo é pequeno e a gente é grande. A gente é brincado e a gente é brincado e a gente é pequeno. A gente é pequeno e tudo é grande. É uma janazinha. São as janazinhas. É uma janazinha. Ok. Aqui em cima tem outra. É só inventar esses caminhões aqui do caminhão de uma giramba. Aí você planta uma piranha e você mata. Então vamos matar duas. Agora vamos matar uma terceira. Eu já vou subir aqui direto. Já mato direto. Já pulo aqui. E não morrer. Só falta isso. Não morrer. Aí você pula aqui. Vem lá cá. Tá assim. Aí você vem aqui. Porque aqui também vai ter uma outra piranha plantia. Vem lá cá. É o quadro da alveia. Vem aqui. Lá daqui. Ah. Tem um lá na ponte. Vai para o próximo. É o último agora. Não é? Pro. Climado físico. Mas tem uma altura muito alta. Por isso que eu não gosto do ar. Isso. Ah. Não. Não. Pula. 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 Tá lá ou não tá? Nananana. Nananana. Pula. 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 Isso. Pula. Acabou? Acabou. E a chave foi essa aqui mesmo. Pula. 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 Conseguimos pegar a chave da Bowser Snapsule. É o pântano do Bowser. Vamos chamar de pântano do Bowser. Então por isso que esse novo desprezante chama o pântano do Bowser. Pula. Vamos lá. Vamos agora pegar. Olha. Entendi. Vamos pegar as últimas duas estrelas que a gente vai pegar no seguinte. Que são estrelas secretamente secretas e muito difícil também. Entendi. 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 Abri a porta do cagado ali. Ok. Jornos dentro do segundo mundo. A melhor segunda parte do castelo. O casteloso. Então nós temos duas fases. Nós temos a fase porque é a fase da floresta. E nós temos a fase do jogo. Nossa. Isso aqui tá um pouquinho suspeitoso. Suspeito não. Ela não tá dado. Vamos olhar um pouquinho aqui. Aqui ó. Tem uma porta que fizemos em 36 e 41. E é uma fase musical. Sabe essa fase. Que essa fase é chata. E é a fase do jogo. Bom. Aqui que nós temos. Aqui dentro que nós temos. Uma porta que existe de nata sempre. Tem um cano. Mas esse cano vai ser segredo. Então a gente não vai entrar nesse cano agora. Mas sabe aquilo ali? Vocês estão vendo aquele ali? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Ali ó. Entendi. Bom. Vocês já estão imaginando o que vai ser né? Entendi. É assim mesmo Mário. Pegando fogo. Você vai fazer o seguinte. Vou dar um salto triplo. E fazer isso aqui. Eu acho que isso é melhor dar um salto triplo. Eu não sei se jogar. Só dar um salto triplo. Aí você chega na cima. É só dar um salto triplo. Aí você coloca essa corrente aqui ó. Tem um dia. Tem um dia. Tem um dia. Tem um dia. Certo. Depois temos corrida. Igual que dois com a rada. Tá gostoso Mário? Gostoso na areia? Tá. Vamos tentar primeiro. Para mim instalar mais difícil. Para chamar dois vermelhas. Vamos lá. Pedaleza superlita. Dois anelitas vermelhas. Vamos lá. Bom. Já que a gente está com a rada vermelha. A gente pode colocar aqui. Nessa coisa que tem no Super Mario Bros. 3. A gente põe. 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 É assim que se faz Mário. Eu estou normal de tudo. Eu estou louco. Eu estou louco. Tô maluco. Ok. Vamos pegar essa moda aqui. Não cai Mário. Porque tem outra ali. Isso aí Mário. Isso aí. Isso aí. Hum. Ainda bem que na rada 64 eu desculpe muito louco. Quem quer que eu ensine uma dica? Como jogar Super Mario 64 é isso? Comenta aí. Se vocês quiserem jogar Super Mario 64. Treinar muito. Pra passar. E ficar pegado. Tô assim. De 20 estrelas. Neste jogo aqui. Eu vou jogar o máximo que eu consegui. Cara. Eu não sei muito bem. Eu vou jogar esse jogo. Mas. Eu não sei gostei de jogar. Ok. Vamos lá. Tem. Bom. A gente já pegou uma rada vermelha ali. Senhora Colette. Uma estátua gigante. Temos outra morada vermelha aqui. A gente. Meu bicho. Não é pai. De costas. Que que é? Glitches. Glitches. Que glitch foi esse? Glitch. Tem. Por isso que eu não gosto de andar de costas. Olha isso aqui mano. Eu não gosto de andar de costas. Yes. Isso ai. Virou, virou, virou. Perca mãe. Isso pegou. Pulou. Mas truque. Entrou. Entrou no cano. Entrou no cano. Entrou no cano. Entrou no cano. Entrou no cano e a gente vai vindo a cá. E a gente pega a ultima moeda vermelha que está lá Estrela Ah, está bem aqui Você põe o meu espaço aqui, você vem na casa Você dá um novo diante da vida E pega essa moeda vermelha aqui A ultima E você consegue a estrela das Mano, minha Se você quiser a estrela, eu caí do buraco Vamos buscar Quatro, quase quatro estrela Não consegui uma, vamos buscar a terceira Ok, vamos colocar uma Não vai escutar Minha amada, está ficando Isso Boa Estrela das moedas vermelhas conquistada com sucesso Ok Uma estrela secreta Vamos pegar agora a ultima queda corrida Que você tremeu, tem que ser Sone Red Rock Sone que derreia de rock Vamos lá Não sei o tempo que eu tenho que jogar, mas acho que é 30 segundos Ou é menos É 19 segundos 19, eu não confio Desculpe falar essa palavra aí Entendi Batou o mano de novo, tá me lembrando Entendi Mano, eu não sei porque eu me joguei Mano, eu não sei porque eu me joguei Entendi, entendi Ah, eu não sei porque eu não consigo ficar Ok, desculpei as palavras Vamos lá Pegar, tá horrível Então precisamos ser rápido aqui Não sei o tempo Acho que tinha o tempo na cola pra lá Ah, meu Deus do céu Não vou falar mamãe minha. Vou olhar o tempo aqui. Qual que é o nome dessa fase? 18 segundos que a gente tinha falado ali. O nome dessa fase é Sane Slide Secret. Chega no final. 18 segundos. Nossa, meu. Sane Slide is Desert. Secret is Desert. Fizemos ser rápido. 18 segundos. Até eu cair no buraco e achei que era desbatado. Só que tem os grupos. Vem cá, eu quero testar uma coisa. Pera aí. Deixa eu ver o que é lindo. Entendi. Vamos normal. Esquece que tem que estar no espírito. Também vai normal. Esse ganho aqui. Certo. Você corrigiu pra cá. Entendi. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Se o mágico... Vai dar tempo. Vai dar tempo. Foi muito fácil. Deu tempo. Que sobra. Não me engano. Pega essa estrela. 15... Ah, mano. Não ficou mais, mano. O vídeo só isso. 15 minutos. Não tem nenhuma estrela secreta pra gente pegar. Então, já que o vídeo foi curto, vamos explorar o cano lá. Sei que me deixaram com você no reset, mas vamos explorar o cano aqui. Vamos explorar o cano. Onde é que a gente está no esgoto do castelo. Eu acho que o cano vai precisar. Bom, eu não lembro se dá pra pegar. Eu acho que o cano vai pegar uma outra estrela aqui secreta dentro do castelo. Esse aqui se dá uma pancela. Bom, mas vamos explorar aqui as fases que temos. Temos a fase do deserto. Não tem ideia do cano de castelos. A fase do deserto. Marota. O deserto é um sol no Mario Bros. 3. Não pensa que é deserto no Mario Bros. 3. Ok. Eu acho que nesse bloco tem o casco. O casco... O casco é aquela música boa. Aqui, ó. O castelo do Super Mario World. Que desiste 40 estrelas. É a segunda fase do Bowser, galera. Mas eu não vou fazer, não. Senão... Eu vou segurar. Ah, meu. Ah, escuta. Entendi. Ok. Tem como sim pegar outra estrela aqui. Então vamos pegar outra estrela aqui secretamente secreta. Bom, para esse que existe, tem a Metal Cap. Que libera na fase do Nº4. Então, pega a Metal Cap. Peta o botão aqui. Você pula nessa caixa. Pula nessa. Aí você pula aqui. Pula aqui. Aí eu vou dar um save. Aí você pula e anda pra frente. Aí você vai andando. E você vai andar nos caminhos. Aí você vai... Eu acho que eu tô aqui. Entendi. Ué, onde que eu tô? Legal. Eu vim pro lugar errado. Eu vim pro lado errado. Pera aí. O lugar... O lado certo é o lugar que tá. Andando de Buenas. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites. Não é mais boas das tardes. Gente, entra aqui. Exatamente. É bem aqui que a gente entra. Tem um Toad. Vamos falar com esse Toad. O mouse tá aqui na frente. Não sei por que. Yeah. Isso é. Não é uma estrela secreta da gente. Esse Toad. Vamos continuar no próximo episódio, felizmente esse episódio foi bem curto, porque se eu fazer uma fase, já foram 30 minutos ou mais, entendi, é assim que se faz, nossa próxima fase que nós vamos fazer, essa é uma fase chata, então se prepara que o próximo episódio se eu não é quase saber, vai ser uma fase chata e longa, lembra pra terminar todos esses vezes, que sim, é a fase joga, nesse cano é a fase joga, e vou lá ficar pertinho pra gente fazer o próximo episódio, tchau, eu não quero nem ver, safado, que socorro, uuuh, uuuh,